Olá pessoal é Pipir aqui de volta e desta vez trago-vos mais uma build, desta vez uma build bastante especial, bastante jogada nesta liga, principalmente desenhada para fazer o Uber Lab e que build é esta? É o Epic Juggernaut. Se vocês se lembram, se tiverem aí, se têm estado atentos às minhas builds, na liga anterior eu fiz uma build de Juggernaut. Esta build é baseada nessa build do 2.2, pequenas alterações, vocês podem manter a build de Juggernaut se quiserem fazer uma build mais focada para hardcore, uma build mais tanky. A ideia desta build é usar dois itens que só podem ser obtidos através das profecias, que são dois rings, para maximizar o DPS por um lado, a capacidade de sobreviver por outro lado, gerando bastante Life Regen. Vou fazer aqui, só para vos mostrar, esta build é principalmente desenhada para ter uma build barata, bastante tanky, para farmar com bastante facilidade tantas traps como as versões todas do labirinto, especialmente a versão do Uber Lab. É bastante usada esta build para fazer o Uber Lab, range ao Uber Lab, rapidamente, portanto, bastante Speed, bastante Life Regen e DPS mais que suficiente, sem gastar muito dinheiro para matar o Uber Lab. Esta é uma versão de build de Juggernaut que eu já tinha aí no fórum, brasileiro, podem ver o guia, portanto, o que eu vou fazer é, vou fazer aqui brevemente explicar qual é a ideia da build. Eu estive a fazer um personagem, já está a level 74, já está pronto para começar a fazer o labirinto, já tenho DPS suficiente, já tenho vida, a vida ainda podia aumentar um bocadinho, vocês já vão ver, eu estou com 4KG700, o ideal seria ter acima de 5KG500, 5KG pelo menos, portanto, até poderia aumentar, leve lá mais 2 ou 3 levels, mas já vou falar nisso. Portanto, a ideia aqui, então, é usar, como na build anterior, usar o Maroi, Erk, como um weapon, uma Five Link é mais suficiente para fazer o Uber Lab, portanto, arranjam um Maroi que é bastante barato de obter. Depois, arranjam um Devolt Devotions para vos dar aqui, os status ideais para esta build, então, serão o Movement Speed, damos aqui uma pull enorme do Dexterity, este Unique é bastante bom, porque resolvemos aqui um problema do Dexterity, ainda vos dá um pouco de Attack Speed e alguma Chaos Resistant. Funciona bastante, funciona bastante bem nesta build, depois, tem aqui, como excesso, o Belly of the Beast, aqui é uma pequena alteração para a build do 2.2, em que nós íamos para o Call Woms, aqui, como vamos usar bastantes Uniques, e vamos precisar de resistências, o Belly of the Beast é uma opção mais barata, e que nos vai dar, vai nos dar aqui, aumentar a pull de vida, também, sem perdermos as resistências, ok? E um Five Link, um Belly of the Beast Five Link, é bastante fácil de arranjar, e, portanto, o que vamos fazer, vamos pôr o Earthquake, ou qualquer tipo de Weapon, mas aqui que funciona bastante bem o Earthquake, para não Weapon, vamos ganhar aqui o Bónus, dá um E do Maroi, vai funcionar bastante bem com o Earthquake, tendo ido buscar o Area of Effect à Weapon, podemos, então, usar aqui o Concentrate Effect, sem termos nenhuma perda, e temos aqui um aumento do dano. Portanto, aqui a ideia, eu vou falar rapidamente, o Earthquake, Less Duration, funciona bastante bem para o Earthquake, o Concentrate Effect, o Millie Physical Damage e o Fortify Support. Portanto, vocês já vão ver porquê, são as 5 gemas que precisam ter no Weapon, para dar o dano, e depois, para ajudar, assim que conseguirem arranjar um Five Link, ponham, então, o Access to Warchief, funciona bastante bem para limpar mapas e para ajudar a matar os Bosses, Access to Warchief, mais uma vez, com um certo efeito para aumentar o dano, Millie Physical Damage, Bloodless Support, funciona bastante bem nesta Bíblia, já vou falar porquê, e Faster Attacks, ok? Também, em vez de Faster Attacks, podiam ter o Less Duration, também há quem use, mas aqui podem usar o Faster Attacks. 5 Link ou 4 Link, é só para ajudar, não é fundamental, mais uniques, aqui, as Botas, nada especial, é só o máximo de resistência de vida, as Lubas, a mesma coisa, o máximo de resistência de vida, o Amuleto, a mesma coisa, resistência de vida, e, especialmente, tem que ter um Amuleto de Dexterity e, provavelmente, alguma inteligência, se arranjarem, para conseguirem garantir os status suficientes para as gemas todas que esta Bíblia vai precisar. Depois, então, o Belt, também, vida e resistência, se arranjarem, que foi o meu caso, se conseguirem arranjar um Corrupt, com Maximum Endurance Charge, melhor ainda. No meu caso, eu estou com 10 Endurance Charge, 10 Endurance Charge, é uma virtualidade, graças a este, portanto, de base, vocês vão conseguir ter 9 Endurance Charge, se conseguirem corromper aqui o Belt, tal como o meu, porque conseguem até chegar às 10. Então, a grande mudança nesta build é a introdução destes dois anéis, estes dois anéis que são a versão upgrade das versões normais dos anéis, portanto, o que vocês estão a ver aqui já são as versões resultantes de fazer a profecia deste anel, portanto, nesta liga, exclusivamente nesta liga, vocês podem ganhar esta profecia e depois fazer o upgrade para estes dois anéis que são fantásticos e vou explicar agora porquê. Primeiro, o Calm's Way, que é um upgrade, vai-vos dar aqui 0.4 Life, Maximum Endurance Charge, per Endurance Charge, portanto, por cada Endurance Charge, lembrem-se que eu atualmente estou com 10 Endurance Charge, vamos buscar, no meu caso, vamos buscar 4% de Maximum Endurance Charge por segundo, é uma brutalidade. Portanto, este anel vai funcionar basicamente para vos dar Life Regen por Endurance Charge e vai-vos dar aqui o mais 1 Endurance Charge e daí chegarem aos 9. Eu tenho uns 10 por causa do Belt e depois aqui o Boider, também apagarei a resultante da profecia, vai-vos dar o Boost ao dano porque as últimas linhas que vocês esperarem adicionam. 100% chance de causar Bleeding com os ataques e todos os ataques dão Poison no Nid, portanto, são duas condições que vocês põem nos mobs que vão ser fundamentais para matar o Itzar, para matar os bosses, principalmente no Overlab, que é aquilo que vocês vão querer fazer com esta build. Funciona bastante bem e, mais uma vez, são condições que vocês põem nos bosses e mesmo não tendo muito DPS, esta build não vai ser aquela build fantástica para limpar mapas, vai ser uma build focada em defesa, vocês, graças ao Bleeding ou Poison, conseguem dar aquele extra damage e com bastante facilidade matarem os bosses. Portanto, graças a terem tantos unicos, portanto, têm a Weapon, têm o Helm, têm o Chess, depois têm estes dois rings, vocês vão ter, inicialmente, alguma dificuldade a chegar ao limite, ao capo das resistências, portanto, provavelmente vão ter que, inicialmente, pôr jewels, vão ter que pôr algumas resistências nas joias, portanto, joias tentem ir vida e resistências para começar e depois podem pôr mais joias mais ofensivas com dano físico, melee damage, melee physical damage, two-handed melee physical damage, portanto, bondos de dano, mas comecem por tentar arranjar gemas de resistências que vão precisar à medida que vão levelando o personagem e à medida que vão introduzindo aqui os unicos, principalmente os anéis, portanto, não vão buscar nenhumas resistências aqui aos anéis, mas vocês vão ver que funciona bastante bem. Então, só para acabar de explicar as alterações, ultimamente, à build anterior, o que nós vamos fazer aqui é pegar os primeiros pontos, o primeiro abrilinto, vamos buscar aqui o unflinching, estes dois primeiros pontos, vamos dar mais de uma endurance charge e vamos dar a capacidade de ganharem uma endurance charge com 20% de probabilidade, sempre que sofrem um hit, portanto, isto vai-vos começar a fornecer as endurance charge, automaticamente, manualmente, vocês vão usar o enduring cry, como é normal, podem usar o enduring cry para ganhar as charge, pelo menos no início do encounter, mas, e depois vão logo buscar aqui um unrelated, o que é que este skill faz? Este skill que vais fazer, para além de dar os bónus de danos e de redução de danos, o mais importante é que sempre que vocês vão ganharem uma endurance charge, de qualquer forma que seja, vão ganhar o máximo da capacidade de endurance charge. No meu caso, tenho 10, quer dizer que basta eu ganhar uma endurance charge, automaticamente, na realidade, vou ganhar 10. Portanto, sempre que usarem o enduring cry, basta baterem num inimigo, que vão ter logo as 10 endurance charge, e tendo as 10 endurance charge, o que isto faz, é que vocês tenham logo aqui, este boost de life regen, só por causa de utilizarem aqui o Kaom's Way, ok? Portanto, esta build funciona assim, é gerar endurance charge, por isso é que o jogador não está muito bom, que vai-vos dar esta capacidade de ter sempre os endurance charge, facilmente no cap, e terem aqui o regen sempre no máximo, por causa do anel. Depois, quando chegarem a merciless, vão buscar estes dois pontos, e é por causa disso que usamos aqui o fortify, o fortify, para além de nos dar 20% de redução de dano físico, graças a estes dois pontos do jargonaut, ainda vai-nos dar 30% de increase damage, portanto, uma build, nós temos alguma dificuldade de termos damage, com estes pontos, vão buscar mais 30% de dano, sempre que tivermos o fortify ativo, mas, mais importante ainda, é mais maximum life regen, enquanto tivermos o fortify ativo, 1.5 maximum life regen, e ainda dá um increase de 25% do fortify, portanto, passa de 20% para 25% de physical mitigation, ok? Depois, assim que completarem a primeira vez o laboratório em Uber, o que vocês vão fazer é buscar estes dois pontos, que vão ajudar mais velocidade, e que vai fazer com que as próximas runs ainda se tornem mais fáceis, estes pontos, então, serão secundários, mas vão ajudar bastante no farm do vosso labirinto. A build, basicamente, é isto, depois, vocês podem ver, eu estou a level 74, e estou com 4K700, estou com 11K, deixem-me pôr, estou a usar o Waste, mais uma vez o Waste, porque a ideia desta build é farmar rapidamente o labirinto, fazer runs, portanto, o Waste vai-nos dar aqui mais movement speed, estou a usar o Eral of Ash, e depois, com estes dois, estou atualmente com 13K400 de dano no Earthquake, e 13K200 de dano no Ancestor Warshift. E depois, tenho aqui o Endurance Cry para gerar um bocadinho mais, para gerar as Endurance sempre que no início da fight, e ainda estou a usar aqui o Summon Zone Golem, que ainda me dá mais um bocadinho de Life Regen. Mas como podem ver, eu ainda tenho aqui estes notes todos de vida para ir buscar, portanto, tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, trinta por cento de vida aqui para ir buscar, ainda tenho aqui um Node 8% de vida para ir buscar, ainda tenho aqui, deixem-me ver, ainda tenho aqui uma Soca de Jewel para ir buscar, mas principalmente, vocês podem ver, que ainda tenho aqui bastante vida para ir buscar, trinta e oito por cento, e ainda tenho aqui estes quatro pontos de dano físico, de Mace, para ir buscar, portanto, a Viola ainda vai ser melhorada bastante, principalmente em termos de vida, e vocês vão chegar perto dos seis capas, e aqui o meu equipamento também não é nada especial, tenho peças bastante fracas, até deviam ser de armor, mas vocês podem ver que posso melhorar bastante. Isto para dizer o quê? Isto para dizer que eu ainda não tenho a vida toda que posso ter, e agora vou-vos mostrar porque é que realmente isto funciona bastante bem, vou entrar aqui num trial que encontrei no mapa, e vou-vos dizer então qual é a ideia da build. Vocês quando chegam aqui aos trials, as trapos que vos vão pôr mais medo são estas trapos de físico, que dão um bleed, são estas aqui, não é? Vocês vão ter que correr e com muita facilidade levam dano. O que eu vou-vos mostrar é, estes trapos aqui, vocês veem, quando passam o rato, eles são um inimigo, quer dizer, se vocês usarem aqui o Endurance Cry, como é um inimigo, ele vai ativar e vai-vos dar logo as 10 Endurance Shards. Então, o que vocês fazem é, no início, no meio do labirinto, sempre que encontrarem estas trapos, vocês podem usar o Endurance Cry, para gerar as vossas Endurance Shards, e com isto ganharem Life Regente. Reparem, Life Regente, 509, eu se perder, vou aqui perder as Endurance Shards, eu atualmente, com a vida que tenho, reparem que quanto mais vida tiver, mais Life Regente, eu vou ter, estou com 320, eu chego aqui ao pé, uso o Endurance Cry, reparem que eu estava em 800, portanto, assim que usam o Endurance Cry, vocês têm um aumento de Life Regente, mas depois passa fixa aqui nos 509, 509, se eu atacar, reparem, se eu atacar, deixem um bocadinho, chego aos 580, portanto, eu consigo ter permanentes entre 500 e 580 de Life Regente, reparem aqui, eu estou a usar o Cassandamastaken, Increase Duration e Immortal Call, a ideia aqui é, levo lá, os três, para terem bastante tempo do Immortal Call, reparem, o Immortal Call diz assim, eu vou ganhar imunidade a dano físico, por cada Endurance Shards que tiver, eu vou ter 10 Endurance Shards, como tenho 10 Endurance Shards, o meu Immortal Call vai estar bastante tempo, eu vou-vos mostrar aqui, eu vou deixar ativar, portanto, eu estou com as 10, reparem, que eu levo o dano, e a minha vida salve logo, e agora, tenho Immortal Call, reparem, eu tenho ali 6 segundos, que estou completamente imune, posso andar por aqui, sem nenhuma facilidade, depois é só usar o Endurance Cry, para voltar a ter aqui os 10, e estou sempre com o Life Regen, e eu ando com bastante facilidade por aqui, e posso estar à espera, sempre que o Immortal Call ativar, eu vou ter ali, uma imunability para dano físico, e consigo passar nas zonas mais difíceis, reparem, que eu estou aqui com bastante facilidade, a passar, não estou a usar nenhuma pote, e a minha vida, reparem que sobe bastante rápido, e vocês vão conseguir fazer as trials, com bastante facilidade, portanto, eu não vou estender mais, mas é só para vos mostrar, que com este build, vocês fazem realmente o labirinto, com muita facilidade, com muito speed, e assim que conseguirem fazer a primeira vez, então vão buscar ali, mais 15% de movement speed, e fazem com uma velocidade, o labirinto brutal, e como podem ver, são bastante tanques, tem bastante regen, e tem todas estas endurances, que vos estão a dar live regen, portanto, pessoal, eu não vou estender mais, se vocês quiserem, eu vou ficar por aqui, porque já se está um bocado longo, se vocês quiserem, depois, eu posso vos mostrar aí, uma run completa, ao labirinto, no outro vídeo, deixem nos comentários, se realmente quiserem ver, mas acho que, deixei todas as alterações, para transformarem, a build anterior, do Epic Juggernaut, na build, para formar, o labirinto, passem no, no fórum brasileiro, para ver todos os detalhes, e, já agora, eu deixo-vos aí, o link para o meu personagem, o nome do meu personagem, podem ver o equipamento, se terem alguma dúvida, já sabem, qualquer coisa, deixem aí nos comentários, grande abraço, até a próxima.